Eu quero que essa noite seja diferente pra você A gente fala da graça de Deus, então a gente precisa reconhecer que ela é multiforme Existem vários jeitos que ele se manifesta E eu quero que você receba Deus através da alegria hoje nesse lugar Através de todo som, de todo movimento Se entrega a algo diferente hoje Vem Acredita em quando digo que trouxe Leve em mim Não irá viver sem dinheiro Acredita em mim Quando digo que mesmo o seu choro durar Leve em uma conversa E uma voz disse E uma coisa que Eu não sei se ele não Veja o sol Pensa quando às vezes calheu a parede Então você Mesmo sofrendo tem que escolher crescer Tão mesmo que ver que você é o fim Como você é o amor, eu quero Você é igual a mim Então você por mim Diz o que faria a você O que faria a você Acredita em mim quando digo que provavelmente Acredita em mim quando digo que mesmo Se eu choro dourar a vida não Andravei uma conversa em que uma voz disse Uma coisa que... O que é disso? Veja o sol Mesmo com nuvens escolheram aparecer Então você Mesmo sofrendo tem que escolher crescer Tu me escolha o lugar que você é o fim Como você eu sou eu mudarei Você é igual a mim Não muda nada Então faça por mim O que faria a você O que faria a você Eu acho que você pode soltar um pouquinho mais A gente já tá Mas eu acho que você pode fazer um pouquinho mais Eu não preciso ter medo porque Onde o Espírito Santo habita ali é a liberdade Então... Você pode ficar um pouquinho mais solto Vamos fazer um aquecimento aí Quando a música crescer Você vem junto Um... Quem tá feliz Faz barulho O que eu sou eu? Eu acho que você tem que ser Eu acho que você tem que ser Eu acho que você é o sol